Fala galera das baquetas, aqui é Márcio Soares, é um prazer estar aqui com vocês novamente agora em 2023 já se passou um ano, né, 2022 e agora eu decidi retornar com vídeos pra esse canal aqui, pro canal Drum Rockers porque esse canal ele continua gerando muita expectativa, muita gente comentando os conteúdos que eu fiz anteriormente então eu sinto até um pouco de falta de estar aqui conversando com vocês em português e estar trazendo o que está acontecendo comigo com a minha vida musical nesse momento aqui na Europa, tá legal? então eu decidi que pra esse ano de 2023 eu vou trazer alguns vídeos pra vocês aqui relatando momentos de viagens, de festivais, de produções de clipes, de gravações de música tudo que estiver rolando aqui, alguns festivais que eu vou dar alguns cursos também então tudo isso eu vou procurar trazer os bastidores aqui nesse canal pra vocês no canal Drum Rockers mas se você continua querendo saber mais o que está rolando, eu vou pedir pra que você acompanhe o meu novo canal que é o Márcio Douglas Drummer Oficial que é um canal onde eu vou postar as coisas oficiais, clips, aulas, vou postar conteúdos diferentes lá mas nesse canal Márcio Douglas eu tenho focado no inglês, no público inglês então meus vídeos tem sido distribuído mais na América do Norte, Estados Unidos, também Canadá aqui na Inglaterra, em toda a Europa e também na Ásia então é um conteúdo que eu tenho feito pensando nesse outro tipo de público mas vocês, lógico, como são meus parceiros, meus amigos bateristas brasileiros eu tenho um grande prazer de estar aqui e estar dividindo esse momento com vocês também tá legal? então hoje eu vou trazer pra vocês uma retrospectiva do que foi o meu ano passado o ano de 2022 que foi um ano insano com muitas gigs nós fizemos mais de 70 shows no ano passado diferentes locais a gente fez gravação nós tocamos em grandes festivais e também aconteceu coisas muito importantes na minha carreira musical que eu gostaria muito de trazer aqui e relembrar com vocês tá legal? então vamos lá o primeiro grande momento foi em fevereiro de 2022 onde nós fizemos a gravação do The Night of the Tribe a primeira noite da tribo do Tuto Marcondes que é o artista e compositor com quem eu acompanho nesse momento e nós fizemos essa gravação no Grand Café aqui em Southampton foi muito legal porque nessa gravação a tribo do Tuto são vários músicos convidados o Tuto é um músico que ele já tocou muito por todo mundo afora então ele tem muitos músicos conhecidos muito contato com muita gente então é muito legal tocar com ele porque sempre a gente está tocando com músicos de diferentes países e nessa Night of the Tribe nós tocamos com um músico americano nós tocamos com músico canadense com músico inglês tudo na mesma banda então foi um momento muito legal que a gente gravou em DVD nessa primeira Night of the Tribe eu fiz percussão não fiz bateria então foi um momento muito bacana dá uma conferida aí nessa parte do vídeo Vamos lá, quero jogar nessa loteria louca a vida que se perde a que se ganha vou ganhar tua manha me emaranhar então só relembrando mais uma vez se você ainda não é inscrito no meu novo canal no Marcio Douglas Drummer por favor vai lá dá essa força acompanha o outro canal também nos dois canais eu vou estar colocando assuntos diferentes aqui eu vou colocar um assunto específico para vocês que já me acompanha há um longo tempo então continuando aqui em maio nós tivemos no Auresford Festival aqui em Winchester que é uma cidade próxima aqui onde eu moro e foi um festival muito legal onde eu tive contato com outras bandas da região com grandes músicos tocando uma sonoridade bem diferente do que a gente estava acostumado do que eu estava acostumado então foi um momento muito legal participar do Auresford Festival ok? em junho nós tivemos uma gig muito especial que foi a gig em Londo em Londres onde a gente fez a festa de aniversário da Rádio Mais Brasil UK que é a rádio brasileira aqui na Inglaterra eles tem uma distribuição para toda a Europa através de um aplicativo da Rádio Mais Brasil UK então a gente foi participar desse grande momento que era a comemoração do primeiro aniversário da rádio e o Tuto e eu fui convidado para que a gente fosse os artistas da noite então foi um momento bem legal que a gente teve um contato além da noite londrina a gente teve um contato com o público brasileiro que mora na região de Londres também Música Música Bom aí nós chegamos no verão europeu é um momento de muita alegria aqui para a gente que tem muitas festas e muitos eventos e eu fui convidado para fazer uma apresentação na escola dos meus filhos aqui em New Forrest onde eu moro e foi muito legal assim foi muito a receptividade foi muito boa eu levei toda minha bateria levei lá o meu drum show foi a primeira vez que eu fiz o meu drum show aqui na Inglaterra então foi muito legal também ver a receptividade do público ver como que eles reagiam a esse tipo de evento e foi muito positivo e foi muito positivo também porque num evento que eu não esperava grandes coisas não esperava cachê não era esse o intuito do evento eu tive contato com grandes músicos pais de alunos que eu nem sabia que eram músicos que também se apresentaram lá rolou uma pequena jam também foi muito legal esse momento aqui na escola dos meus filhos e em julho eu tive a grata surpresa de começar a trabalhar com a Collision Drumsticks que é essa marca de baquetas americana e são baquetas de muito boa qualidade em rico alta durabilidade tem uma sonoridade muito legal essas baquetas aqui então eu comecei a fazer parte do time da Collision Drumsticks que também abriu um pouco mais a minha visão para o mercado como músico representante de marcas isso foi muito bacana tá legal e agosto nós tivemos dois eventos muito legais que a gente participou o primeiro deles foi o Brazilian Day que foi uma festa da comunidade brasileira aqui de Southampton onde eu moro eu tive o prazer de ir lá e tocar e para esse evento eu resolvi levar um pouco da música do sul do Brasil que é de onde eu sou sou de Curitiba então levar um pouco das minhas raízes já que era um evento para brasileiros então foi muito legal eu tocar algumas músicas depois o pessoal vem falar nossa que legal lembrei do meu tempo na minha cidade então isso foi muito legal eu participar do Brazilian Day fazendo meu segundo Drum Show aqui na Inglaterra então isso foi muito legal que real Em agosto nós tivemos o maior festival, talvez um dos maiores que eu participei na minha vida como músico, que já são mais de 20 anos, que foi o festival do Victorious, em Portmo. Esse festival foi muito bacana, um festival com uma estrutura enorme, gigantesca, tudo muito bem organizado, e a gente teve uma participação muito legal da Tutor Tribe lá, a gente fez uma festa com o público, todo mundo dançou, curtiu, foi muito legal, nos bastidores também tive um contato com outros músicos de outras sonoridades, gente, um baterista inglês, a gente fez um arm-up junto lá, também um pessoal que tocava música latina, um pessoal diferente lá, jamaicano, então, tipo assim, é muito legal você participar desse tipo de evento, um evento muito bem organizado, com estrutura enorme, além de você tocar numa sonoridade legal, porque você está com um som bacana, é um evento que também tem a possibilidade de você conhecer outros músicos, e se, né, criar contatos, isso foi muito bacana participar. Tchau! 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 várias coisas assim que rola muita atividade musical desde banda sinfônica, orquestras, grupos de dança, grupos de percussão e nós também tivemos a nossa participação lá, nesse evento eu não consegui fazer a captação de boas imagens para mostrar aqui para vocês mas foi um evento que eu garanto para vocês que foi muito legal fazer a participação da Tutto Tribe no Music in the City de 2022 em novembro nós voltamos a repetir a Night of the Tribe do Tutto, porém dessa vez agora eu estava como baterista eu entrei na banda como percussionista e depois eu assumi o cargo de baterista definitivo da banda e nós repetimos essa Night of the Tribe também com grandes músicos, tive a oportunidade de conhecer um outro senhor percussionista aqui em inglês, que toca muito bem, levou um set enorme de percussão para tocar com a gente um outro pianista muito bacana em inglês também, que veio de Londres e está morando aqui na região então a gente faz muito contato, está tocando com muita gente, gravando com muita gente isso é muito legal, tudo isso que ocorreu em 2022 e o que eu ia fazer com muita gente então e e Se inscreva no canal 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 Para esse ano de 2023 Eu quero adicionar mais pratos ao meu setup E quem sabe a gente estender um pouco mais Essa parceria aí Vamos ver o que vai rolar nesse ano de 2023 Tá legal? So, check the sound Scratch Em novembro de 2022 Quase fechando o ano 3 gigs muito bacanas com o Tuto Que foi na cidade de Milton Keynes Que fica no norte de Londres Já um pouco mais longe daqui Uma cidade muito bacana Com um público diferente do que a gente está acostumado aqui no sul Nós tocamos em Milton Keynes na sexta-feira E no sábado e no domingo nós repetimos esse show em Norwich Que fica bem ao norte da Inglaterra Quase já coladinho lá com Rotterdam na Holanda Só que do lado inglês Então foi um final de semana muito bacana Bem musical que a gente tocou Também a gente teve um contato com músicos da região de Norwich também Então foi muito legal participar dessas duas gigs lá E foi onde eu estreei meus novos pratos Com a Soltona e Simba 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 Beleza? Bom, então isso foi um pouco, fora isso, teve todas as ligas que rolaram em diferentes Vênus aqui em Southampton, Portsmouth, então assim, isso foi um pouquinho do que rolou no meu ano de 2022, e agora, a partir de agora, em 2023, nós já temos já, aí, no mínimo, 50 datas fechadas, nós temos alguns festivais fechados, então eu vou procurar compartilhar aqui com vocês, em português, nesse canal, o que está rolando das minhas gigs, dos meus eventos, e com a minha vida musical aqui, beleza? Então, só mais uma vez, se você ainda não é inscrito no meu outro canal, no canal Márcio Douglas Drummer, faça isso daí, dá uma força para mim, acompanhe o conteúdo lá, que vai ser um conteúdo diferente, e aqui vai ser um outro conteúdo que eu vou continuar mandando para vocês, valeu, um abraço, até a próxima, valeu galera!